Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Minhas amigas e meus amigos, um capítulo extremamente importante da luta pela construção do Brasil que nós sonhamos começa agora com a campanha eleitoral municipal de 2020. Por isso, em Ribeirão Preto, Machado está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa. Vamos com o Partido dos Trabalhadores. Vamos com o Machado. Deixa eu cuidar de você. Tchau.